Aqui estou eu novamente e vou sacar da pen de venda outra vez só para ir fazendo gits Só porque já me estou passado de não ter morto ninguém no nuke Há bocado que não era nesse server se quer E agora nas primeiras duas rondas ou na primeira ronda já não sei Não ter feito nadinha aqui E a prova com os denrush que ainda não está aqui ninguém à frente Já conheço o texto, já sei como é que é que está a pegar Vais curar a tua mãe, está todas as tosses na Mayday Já meteram a 50, 36 Fiquei sem ver a arma porque Vou até não ver as minhas armas, ok Aparentemente estou a carregar Olha, uma Asis, foi da HE É só disso Fã, nix É, é só para o momento não É, é só para o momento não